Era uma vez o Continente do Bebé. Uma marca com as melhores fraldas, cremes e papas para todos os bebés a preços muito pequeninos. E era uma vez o primeiro aniversário do Clube Continente do Bebé, que fez uma grande festa com novidades e ainda 10% de desconto na marca Continente do Bebé durante todo o ano. Saiba mais em clubedobebé.continente.pt O que rende é ir ao Continente.